Gente, eu vou só avisar pra vocês, esse vídeo é pra um APK que eu fiz o meu primeiro port no canal, que é o Fodernad Funk Bootbet, a versão do Sonic.exe. Só pega para 2GB de RAM, beleza? E é otimizado sem fundo. Eu fui testar no meu celular aqui de 1GB, não funcionou. Mas pode ser que de vocês pode funcionar, né? Alguns. Todas as músicas estão funcionando, eu já testei. E pode se divertir aí, galera. E se inscreva no canal pra mais vídeos como esse de pote aqui no canal. Falou!